Música Um dos ícones da revitalização da zona portuária, o Museu de Arte do Rio, ocupa dois prédios com estilos bem diferentes. O Palacete Dom João VI abriga o pavilhão de exposições e o antigo prédio modernista da Polícia Civil, a Escola do Olhar. Seis anos depois da fundação, o museu se renova e bate recorde de visitação. O guia turístico de hoje é como um mergulho no mar. Música Eu converso agora com a Eleonora Santa Rosa, que é a diretora executiva do museu, para contar para a gente um pouquinho sobre a responsabilidade de trazer o carioca para dentro do mar. Eleonora, conta para a gente como é isso. Bom, é uma grande responsabilidade, mas uma deliciosa responsabilidade. O Museu de Arte do Rio está fazendo seis anos, é o museu que traz o nome do Rio de Janeiro na sua constituição nominal e está aqui. É um museu vivo, é um museu ativo, é um museu pulsante. É um museu hoje que está batendo todos os recordes de visitação, está inaugurando uma nova intervenção cromática, cheia de cor, como é a cidade do Rio de Janeiro, nos seus pilotis. O museu é um lugar de todos, é um lugar de acesso, é um lugar de aprendizado, de formação, de provocação e de troca e de intercâmbio. E o que a gente está vendo aqui hoje, é isso que é a grande satisfação para qualquer pessoa que dirige um museu, é ver o quê? É público, é um equipamento público, o melhor que nós temos em exibição. Aqui nós temos tesouros incríveis, todos eles da população do Rio de Janeiro. Você começou a falar um pouquinho de formação e essa é uma proposta incrível do Mar, que é essa coisa da escola do olhar que funciona dentro de um museu. É um museu escola ou é uma escola-museu? O bom é que não tem essa fronteira, o bom é que essa fronteira caiu. O museu é um lugar de aprendizado, a escola é um lugar também de aprendizado, de troca, a escola do olhar é um ativo cultural. O Mar é o único museu do Brasil que tem uma escola na concepção, na acepção da escola do olhar. Então eu digo o seguinte, é uma escola formadora, incentivadora, provocadora, mas é literalmente uma escola fora da caixinha. Então se a gente pega a grade de programação da escola do olhar, é um espetáculo. Você pega e atende vários públicos de várias idades. E eu acho que grande parte do sucesso do Mar está profundamente relacionado com a sua escola do olhar, que é a sua constituidora. Ou seja, o DNA do Museu de Arte do Rio do Mar é a escola do olhar. Você falou dessa coisa do DNA, dos alunos das escolas públicas e dos professores. Essa também é uma coisa que estava lá desde a fundação, tanto do museu quanto da escola. Que era trazer os alunos das escolas públicas para dentro do museu, mas também os professores para dentro da escola. E o que é aprendido na escola está lá, dentro das galerias. Exatamente. Eu acho que isso, o Mar é extremamente moderno nesse aspecto. O Mar nasce há seis anos atrás sob o signo da contemporaneidade. É um museu contemporâneo por essência. Não só se a gente pensar na escola do olhar, mas no programa de vizinhos, no Mar, a rede de vizinhos. Portanto, a gente tem um museu que está constituído nesse lugar geográfico. Ele expande desse lugar para a cidade, da cidade para o Brasil, do Brasil para o mundo. A gente tem hoje um programa de visitação robustíssimo. Nós estamos batendo recordes como museu de arte, trazendo o que tem de melhor, provocando o que tem de melhor no Brasil, aqui no Rio. Então, o que eu acho é o seguinte, o Mar é realmente um museu exemplar. Ele hoje trata de ser um equipamento público exemplar. E não há de ser equipamento público sem ter público. Mas ter o público com conceito, com ideia, né? Então, hoje a gente está tendo o quê? Um testemunho disso. Se você oferta, a população vem. Se você tem bom repertório, a população vem. E isso é que é fundamental, é o usufruto público. Mas a gente começou falando dessa coisa de trazer o Carioca, de trazer as pessoas para dentro do museu. E esse programa, os vizinhos do museu, que dá essa noção de pertencimento, dá a pessoa saber quem mora aqui em torno, que o que tem dentro das galerias e o que tem para dentro desses pilotinhos é justamente retratar quem são essas pessoas que moram no Rio, que construíram o Rio, que fizeram do Rio o que ele é hoje, em muitas das exposições. Você tocou num assunto fundamental. O último andar do mar, aliás, lembrando que a gente inverteu a mão, agora você entra e sai por vários lugares, a gente mudou um pouco também essa lógica do fluxo. Mas o terceiro andar do mar é um andar dedicado à história do Rio de Janeiro. É importante porque essa é uma história múltipla, diversa, heterogênea, complexa. E é importante que todos os atores, todos os protagonistas, os anônimos também venham ser conhecidos. E, recentemente, nós terminamos, em maio desse ano, uma exposição, aliás, do dia 28 de abril desse ano, uma exposição com um sucesso, que é o Rio do Samba, Resistência e Reinvenção. Onde a gente viu um público no mar espetacular, extraordinário. O que as pessoas tinham orgulho de aqui estarem? Se sentiam pertencentes. Portanto, a gente tem que ter esse sentimento de pertencimento. A exposição Rio dos Navegantes vai por essa ótica. A exposição Fluxo, que é o nosso primeiro espaço imersivo, trabalha também uma outra ótica. A exposição das mulheres, mulheres da coleção do mar. Rosana Paulino, onde a gente tem um caldo de cultura brasileiro carioca? A gente tem um caldo de cultura. Esse país, essa cidade, esse estado, foi formado, foram formados, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, que aqui, de alguma forma, se expressam, ou têm sua vez, ou têm sua voz, os seus familiares, a sua própria história. É importante resgatar isso, circular isso, dar acesso a gerações várias, a isso que é o patrimônio público, patrimônio cultural. Patrimônio cultural é o que forma civilização. Aqui a gente mostra um pouquinho o que é a nossa civilização. A gente vai voltar a falar um pouquinho das exposições, mas eu queria tocar num ponto importante que você falou, que é da coleção. O mar também nasceu com a ideia de formar uma coleção própria, de reunir obras de arte, que estavam, muitas delas, escondidas em casas, que uma ou outra pessoa tinha acesso, e trazer essa coisa para dentro do museu, e para que todo mundo tivesse acesso. Como é que está essa coleção do mar? Bom, isso me deu a oportunidade de explicar uma coisa muito particular e muito interessante com o processo de criação do mar. O mar tem uma coleção, no caso de obras, de 8 mil obras, são 30 mil acervos, itens de acervo e 8 mil obras, peças de arte, que foram doadas, doadas para o patrimônio público, pertencem ao Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, e que estão sob a guarda do mar. E é uma coleção da mais alta relevância, peças do século XVIII, XIX, XX, XXI, uma coleção que se deve a um trabalho extraordinário do seu curador básico, que se chama-se Paulo Herkenhoff, que é um homem que nos orgulha a todos e grandemente responsável por essa coleção, e pelos doadores. Nós temos aqui mais de uma centena de doadores de fundos que doaram para o museu essas obras extraordinárias. Então, é importante entender que a lógica de construção do mar, de constituição do mar, passa por uma cooperação de vários segmentos. E, particularmente, esses colecionadores tiveram sensibilidade e responsabilidade de dotar essa cidade deste museu e desta coleção, que é uma pérola. É extraordinária, diversa, heterogênea e de altíssima qualidade. E como é que é feita, por exemplo, a exibição dessas peças aqui no museu? Porque a gente sabe que as exposições são muito diversas, né? E traz muito essa coisa do resgate da formação da cidade, né? E tem muitos temas que pertencem, mas essa coleção também, como você disse, é muito diversa. E como é que é essa exibição? Bom, normalmente, a área cultural, a diretoria cultural do mar, tem uma equipe de conteúdo. Dessa equipe surge, é claro que isso é uma coisa que passa por todas as áreas, mas a equipe de conteúdo da área da diretoria cultural tem como missão pensar exposições, pensar temas. E sempre também trabalhando com recorte da coleção do mar. Então, às vezes você tem um tema, o rio dos navegantes, você vai lá, então trabalha com o conteúdo que aí você levanta na coleção do mar peças incríveis e tal. Muita coisa a gente ainda recebe de doação, muita coisa vem emprestada, a gente tem um grande intercâmbio com os museus. Para se ter uma ideia, o Rio do Samba, a gente teve mais de 800 peças vindas de museus importantíssimos do Brasil. Os navegantes, 600 e tantas peças, né? Então a gente tem essa política também de cooperação com outras instituições museológicas, não só do Rio de Janeiro, como de outros estados brasileiros. Mas é isso, é tudo muito diverso, muito heterogêneo. Agora, o que é fundamental? Você tem um corpo crítico que produz ideias, ideias e pesquisas. Você convida curadores externos que se juntam a essa equipe de trabalho para a gente promover isso. Então, uma dimensão são as exposições. Outra dimensão é o pilotis, outra dimensão é a escola do olhar, outra dimensão é a programação cultural, mar de música e uma série de outras ações que são feitas. Outra dimensão, vizinhos do mar. Portanto, a gente está lidando com equipamento plural, gosto de falar isso, ativo, heterogêneo e, do meu ponto de vista, um modelo para o Brasil. É claro que a gente tem desafios enormes da gestão, desafios enormes de patrocínio, desafios enormes de manutenção. Mas eu acho que o mar vem se consolidando e ele é uma plataforma de ativações e de experiências muito importantes também no campo da gestão pública e que é uma gestão feita por uma OAS. Então, portanto, uma organização social, né? Então, portanto, também é muito interessante a gente ver essa modelagem. Agora, o que é fundamental? É isso aqui. Esse era um ponto que eu gostaria de tocar agora. Você falou um pouco dessa coisa plural e dessa diversidade na administração, todas essas gestões, todas essas coisas que envolvem o mar como um todo. Você falou um pouco desse pilotinho e hoje a gente está vendo ele bem cheio. No início da nossa fala, você falou da cor. Isso veio de uma pesquisa que foi feita da visitação, mas também na Escola do Olhar, né? É, na verdade, foi uma coisa muito interessante. A gente reuniu grupos de jovens, alguns da Escola do Olhar, outros da sociedade civil, da periferia do Rio de Janeiro, para fazer uma pergunta muito interessante. O que vocês acham de museu? O que vocês pensam que é um museu? Como é que é esse museu para vocês? Que cor tem o mar? Essa foi uma provocação. E aí o mar é muito colorido. As pessoas, elas gostam, elas curtem. Portanto, também, você tem uma área acolhedora. E o pilotismo que a gente está inaugurando, assim, totalmente colorido e tal, tem wireless, tem lugar para você sentar, para você passear, para você brincar. Na verdade, para você plugar com o que está acontecendo e para você trazer amigos. O museu também é uma área de acolhimento, de convergência, de sociabilização. Então, é fundamental. Por isso que eu falo, os museus hoje, eles são equipamentos muito diversos. São polivalentes, são multifacetados. Não é apenas, olha, eu vou entrar ali, vou ver um quadro, uma obra. Por si só, já seria maravilhoso. Mas é tão melhor quando você consegue fazer um cinturão de movimento, de acolchoamento em torno de questões culturais, artísticas, políticas, filosóficas, estéticas, econômicas e sociais. E o mar tem essa facilidade, essa maleabilidade. Isso é que é legal. E o mar está atento ao que está acontecendo. A gente está para e passo com instituições no mundo que estão buscando o mesmo caminho. E eu acho que, o que é muito interessante também, que a gente tem conseguido conquistas que elas vão se legitimando, elas vão se colocando. Elas não são episódicas, elas não são só pontuais. Dentro disso, eu queria falar de um outro projeto do Mar que tem se consolidado, que é a questão do Mar de Música. Que é trazer música também para os pilotinhos aqui, que tem atraído cada vez mais público também para dentro das galerias. Com certeza. O Mar de Música foi uma iniciativa do diretor-presidente da Odeon, que administra o mar, o Carlos Gradim, que é um homem de teatro, direção de teatro. E percebia claramente a necessidade de ter outro tipo de atividade, que não só as de natureza museológica tradicionais, mas através da provocação da música. Que, afinal de contas, une todas as tribos e mais algumas. Então, é criado o Mar de Música, que é um projeto antigo. O Mar está completando seis anos também. E que é um sucesso. O Mar de Música, para falar uma expressão mais popular, bomba. Então, uma vez por mês, às sextas-feiras, um grande Mar de Música. Mas o Mar de Música é isso, né? É uma atividade pulsante para mostrar que o Mar está vivo, ativo e atento à sociedade, aos anseios e, sobretudo, às virtudes. Dentro dessa coisa que você fala muito, uma expressão que você usou muito aqui nesse nosso bate-papo, é provocação. E agora, recentemente, o Mar está provocando muito uma nova instalação que está sendo testada aqui, que foi uma curadoria sua. Na verdade, já também muito atenta aos movimentos, ao público, à pesquisa. A gente percebia claramente que a questão de imersão, de tecnologia, não a tecnologia como suporte, mas como linguagem. Como linguagem artística, como linguagem criativa. Que estava na hora da gente se aproximar também desse público. Numa narrativa que é universal. Numa barreira de língua. Aliás, a arte não tem, né? Mas nesse aspecto das artes visuais, né? Então, a gente chamou uma pessoa incrível, que é a Helena Brasil, da Super Uber, para trabalhar conosco, com uma equipe também muito bacana, criativa. E a gente fez o fluxo. O fluxo é um espaço imersivo, é a primeira experiência do Mar nesse aspecto. A gente deve migrar daqui a pouco para o Media Lab do Mar, para dar vazão a esse tipo de experiência. E a gente tem sido muito bem-sucedido. É um espaço de provocação, de transposição, de epifania, de sonho, de viagem. Não há começo, não há fim, não há uma narrativa que tem que ter explicações. Você vivencia, você experimenta. Uma coisa que você não tem outro lugar para experimentar, que não é o museu. Ao mesmo tempo, a bandeira no pavilhão, no alto do mar também, no alto do pavilhão do mar, que a gente convidou artistas para criarem bandeiras marcando o território do mar. O território da livre criação, o território da arte. Hoje a gente tem uma bandeira maravilhosa do Marcos Chaves, vai passar, com várias interpretações. Mas é sempre o quê? O pulso, o ânimo, a altivez da área da cultura, da arte, que é o lugar da criação, é o lugar da não censura, é o lugar da convergência, é o lugar da sociabilização, é o lugar da cidadania. E é isso que o mar, com suas várias áreas, expressa, vem expressando ao longo desses seis anos. E agora ele vai se consolidando e ele vai lançando na frente, né? Há uma famosa, há um poeta que dizia, né, que os poetas são a antena da raça. Na verdade, o mar está procurando ser um pouco a antena da sociedade carioca, nesse campo, e a gente acha que hoje o Rio de Janeiro, o mar é um dos maiores ativos da cidade do Rio de Janeiro. Você falou um pouquinho do fluxo, dessa questão da vivência, da experimentação. Eu acho que o público hoje, que procura um museu, a maior parte dele, mais do que contemplar obras, quer experimentar, quer vivenciar isso. Exatamente, você tem toda a razão. A gente está numa sociedade totalmente distinta e diferente, onde a questão da tecnologia, isso é uma questão do mundo eletrônico, está no dia a dia, está aí. Você não tem como passar ao largo disso, você não pode simplesmente se conhecer. Não, eu não gosto, não, eu não quero. Não, é importante que você crie campos de provocação. O mar tem que ter essa porosidade, tem que ter essa permeabilidade. E é isso. Se hoje você quer dialogar, dialogue com todas as línguas e com todos os suportes que você pode ter para a arte. E o fluxo é um pouco isso. Vamos mostrar um pouquinho, para quem está assistindo a gente, um pouco desse fluxo do mar. E vamos mostrar um pouquinho das salas de exposição, o que elas contam para quem veio aqui vivenciar o mar. Mais do que ver, o fluxo é para você ouvir e sentir, né? Com certeza. A proposta aqui é que você faça uma viagem pelas galáxias, pela Terra, pelo começo, pelo Big Bang, que começou com tudo. Então, feche de luz, leva para o centro, leva para a água, leva para a chuva, leva para a natureza, leva para o céu. Tudo no fluxo contínuo, por isso o fluxo. E aqui é o grande espaço de curtição. Isso aqui é para você sentar e viajar com esses sons, viajar com essas imagens, viajar com esses feixes, viajar com a natureza. Aqui, só aqui você pode sentir isso, só aqui você pode ter essa experiência. Então, esse é o espaço da imersão. Esse é o espaço de um tipo de experiência, eu quero dizer, né? Mas pensado para isso, para ser um usufruto de todos. Para você ir para o centro, ir para as bordas, entrar por e não se preocupar. Está no meio, está no começo, está no final? Qual é o sentido? O sentido é a natureza, é a criação. Então, todos os elementos da criação estão aqui. E a beleza do mundo, né? É lindo. O fluxo é lindo, é uma experiência linda, 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 sonora, visual, fativa. É uma delícia. E é lúdico, né? É lúdico. O barato do fluxo, vocês pensou isso, de ter um elemento de ludicidade. Mas aqui, né? O chão de estrelas, de brilhos, né? É o Big Bang. É isso. O início de tudo está aqui. Você falou do lúdico, da brincadeira. Porque nesse espaço onde você não enxerga muito, você fica mais livre, inclusive, para brincar. E você enxerga e mais. É para você enxergar outras coisas, é para você sentir outros sentidos. Aqui é um lugar dos sentidos, né? Da educação dos sentidos, da deseducação dos sentidos. Aqui, de fato, é um lugar de liberdade criativa e, sobretudo, de percepção. E de você poder ter uma acessibilidade com o que as imagens, com o que a música, com o que a fumaça, com essa névoa traz para você. Aqui é um lugar de pura poesia. Eu acho o grande barato desse espaço é da viagem da poesia, da arte, e que esses elementos todos a gente conseguiu trazer para cá e a aceitação tem sido maravilhosa. Eleonora, agora falando um pouquinho dessas exposições de longa duração e um pouquinho dessas exposições que a gente pode chamar de tradicional, depois do fluxo, né? Que é uma exposição mais contemplativa. É, contemplativa, mas também buscando interagir com o público de diversas formas, né? O Mar tem, por tradição, desde a sua criação, tem um andar dedicado à história do Rio de Janeiro. Então, a cada ano é escolhido um tema e esse tema permanece por um ano. É o que nós chamamos de exposição de longa duração. Como eu tive a oportunidade de falar, a gente fez há um ano e pouco samba, que arrebentou a boca do balão. Foi uma das mais belas exposições que o Mar já fez. Claro que o Mar tem tradição de grandes exposições, sobretudo no campo da história, né? E o Rio dos Navegantes vem agora com uma exposição que ficará até março do ano que vem. Ano que vem, teremos uma outra exposição dedicada a um outro aspecto do Rio de Janeiro, que é a Casa Carioca. Mas agora, os navegantes. Os navegantes são um tema maravilhoso, o Rio como porta e porta do mundo, com os imigrantes, né? Com toda a circulação da cidade, a descoberta da cidade, toda a questão do porto, tudo que se desenvolveu culturalmente, politicamente, socialmente. É uma exposição muito densa, muito densa, do ponto de vista de conteúdo. É uma exposição que é formada por recortes da coleção do Mar, de acervo do Mar. É formada por empréstimos de obras de instituições co-irmãs, que foram fundamentais para nós. E também por obras comissionadas. É importante dizer que o Mar comissiona artistas para criarem obras, especialmente para a exposição. No caso, a área de curadoria, diretoria cultural, seleciona esses artistas, cuida de todo aspecto curatorial, do conteúdo, da forma, da exposição, da museografia dessa exposição. E é sempre esse desafio de cada vez mais buscar um modo de relação com o público, de provocação com o público, de interação com o público, dentro dos elementos desse tipo de linguagem expositiva. Mas é uma exposição também que é muito interessante porque você tem N aspectos da história do Brasil, que o Rio tem esse emblema, da história do Brasil e do Rio de Janeiro. Portanto, é uma exposição que você pode visitar diversas e diversas e diversas vezes, porque sempre você verá algo, você terá uma percepção, uma perspectiva que você nunca pensou, você nunca viu. Há sempre novidades, há sempre coisas muito curiosas nos seus cruzamentos. E, como eu falei, há também essa preocupação de você ter obras contemporâneas, não só de artistas convidados, que a gente comissiona, mas também de artistas que a gente tem aqui na nossa coleção e de obras que nós trazemos emprestadas. Mas é uma coleção de um vastíssimo repertório, de uma vastíssima competência, do ponto de vista do seu conteúdo, não é? E, olha, você pode ver infinitas vezes que você, cada vez que virar aqui, como foi a exposição do samba, é um sucesso, é um novo aprendizado. Eleonora, o mar tem essa coisa de diversas formas de apresentação da arte, da cultura, para o carioca, para o turista, para quem vem procurar o mar. E também foi pensado, né, essa exposição de longa data, agora o fluxo, mas também existe mais um local de exposição que tem um tipo diferente de apresentação, Sim, a gente tem, por exemplo, nos outros andares, nós temos uma exposição chamada Mulheres da Coleção do Mar, para a gente mostrar a força, a pungência do trabalho das mulheres na nossa coleção, que foi uma exposição curada pelas mulheres do mar, então ela também nasce da questão do corpo feminino da casa, né, e uma outra é da Rosana Paulino, que é uma artista extraordinária, uma exposição que a gente fez, na verdade, feita em São Paulo, pela Pinacoteca de São Paulo, e que veio para o mar, né, e em novembro, para dezembro, a gente tem uma grande novidade, que a gente vai receber a aranha da Luiz Bourgeois, então, isso aí com um patrocinador, né, então assim, a gente tem essa questão que eu acho que é muito importante, diversidade de linguagem, diversidade, heterogeneidade de obras, né, comissionamentos, suportes distintos e experiência de linguagens, afora isso, o próprio equipamento respondendo ao desafio museológico, os museus hoje, são infinitamente mais do que casas que guardam memória ou coleções, elas provocam, elas formam, elas prospectam, elas antecipam o futuro, né, então você tem que estar completamente conectado com o mundo, né, então isso eu acho que o Mar, é um museu muito bonito, muito bacana nesse sentido, é que está para e passo com o mundo e com o seu tempo. É, para a gente finalizar e fazer um apanhado geral de tudo isso que a gente conversou aqui, que você falasse um pouquinho dessa coisa, né, da proposta inicial, de como o Mar foi pensado inicialmente e nesses seis anos a transformação que ele passou para a gente ver o que está acontecendo lá embaixo agora, essa super procura. Eu acho que você pergunta porque eu posso falar como uma usuária do Mar enquanto uma pessoa que vinha ao Mar e há um ano e oito meses nesse desafio que foi realmente fazer um reposicionamento de comunicação, de gestão e de entendimento também de várias linhas do museu. Então o Mar, ele nasce, como eu falo, há seis anos atrás de uma confluência de esforços fundamentais, a gente teve a Fundação Roberto Marinho, Prefeitura do Rio de Janeiro, curadores do porte do Paulo Hercenhoff, colecionadores que doaram obras, portanto ele nasce aí de uma mescla, de um esforço cooperativo de vários, isso é muito importante, isso é um esforço de muitas pessoas que estão aqui, de muitas instituições. Ao longo desse tempo ele viveu vários momentos, momentos da euforia da abertura, euforia da Copa, euforia da Olimpíada, depois também de uma certa retração em função da área, depois foi inaugurado o seu irmão no Museu do Amanhã também, que acaba também roubando um pouco a cena, mas na verdade hoje a gente multiplica essa cena, mas a gente tem características, a gente tem identidade, a gente tem perfil. Isso, os núcleos do mar que foram pensados pelo Paulo Hercenhoff, são muito estruturantes, essa coleção aqui é muito estruturada, não é uma coleção aspas gratuita, ela é muito bem formada, portanto ela é um tesouro, ela é um patrimônio, ela é uma pérola, e nesse aspecto é muito importante ver que seis anos o mar está jovem, novo, pulsante, ativo, provocativo, inteligente, instigante e mais do que isso, que ele é a casa do Rio de Janeiro. O mar funciona de terça a domingo, das dez da manhã às cinco da tarde, o ingresso é vinte reais inteira e dez reais meia, às terças-feiras o museu é gratuito.